20 empresas privadas brasileiras reunidas em Nova Iorque para apresentar projetos sustentáveis. São instituições comprometidas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma agenda mundial assinada em 2015 por 193 países, que traz 17 objetivos e 169 metas que devem ser atingidas até 2030. As empresas estão sendo convocadas para fazerem ações dentro dos seus negócios. O que significa isso? Uma empresa que tem um grande impacto em água, a ideia é que ela olhe com mais cuidado esse elemento tão importante para a gente. Uma empresa que trata com educação, a ideia é que ela faça o quê? Ela olhe com mais cuidado o que está sendo passado, então, para essas crianças, para esses adultos, para que a gente consiga ter uma sociedade, para que a gente consiga ter uma humanidade melhor. O Brasil participou ativamente da construção da Agenda 2030 e agora um dos principais desafios é colocá-la em prática. O secretário-executivo da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável explica o papel das empresas privadas nessa tarefa. No lançamento da Agenda, em setembro de 2015, o então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele dizia e chamava a responsabilidade das empresas para o caminho até 2030. Ele dizia que as empresas são fundamentais, elas precisam colocar um esforço extra, elas precisam olhar para a questão da responsabilidade social, mas não apenas a questão da responsabilidade social, precisam olhar também para a questão da responsabilidade ambiental. As empresas selecionadas apresentaram aqui em Nova York projetos de sustentabilidade, aproveitando a movimentação na cidade por causa da Assembleia Geral da ONU. As ações contribuem para as metas das Nações Unidas com ações em diversas áreas, como a educação, meio ambiente, direitos humanos e o futuro das cidades. Essa que eu chamo da Agenda 2030 Brasileira é uma agência, é uma agenda transformadora. A gente pode efetivamente chegar em 2030, caso a gente tenha o apoio que a gente precisa de todos os atores da sociedade brasileira, com um país bem diferente desse que a gente tem hoje.